É foda, cara, porque tudo é feito para que você não saia do lugar e outras pessoas ganhem a vida em cima de você. Tudo é feito para isso. A escola te ensina a você estudar para passar no Enem para ser empregado de alguém. Você não tem uma aula de empreendedorismo durante a escola inteira, durante a sua vida colegial inteira. Você vai ver uma cadeia lá na faculdade. Se você fizer a faculdade, investimento, bolsa de valores, é tudo escondido. Sempre foi escondido. Hoje em dia, não. Mas sempre foi escondido. Para você fazer um investimento, você tinha que ir no banco. Aí você entrava numa sala secreta com o gerente. Aí o gerente via, não, temos investimentos aqui no CDB, no CDI, que acompanha. E tu, caralho, é parada secretona, mas eu vou me dar bem. E era só porra ali para acompanhar a inflação. Quantos caras estavam aplicando o teu dinheiro em bolsa, entendeu? Então, tudo é escondido, entendeu? Você tem duas opções, cara. Ou você faz parte dessas coisas. Você joga o jogo, ou você começa a pensar fora da caixa. A internet está aí, cara, para te ajudar. É, mas isso aí, cara... Ô, Juarão, as crianças hoje em dia querem ser youtuber. Ninguém quer ser mais o Neymar, não. O filho do meu primo entrou aqui no meu quarto. A placa do YouTube estava aqui no chão. Estava aqui em cima da cama. O moleque tem 4 anos. Ele entrou e falou assim... A placa de 100 mil do YouTube é o meu sonho. Meu caralho. 4 anos, cara. Sem sacanagem. Foda, cara. Bolho veio YouTube. Ontem ela pegou o telefone, aí pegou o telefone da minha irmã. Aí a minha irmã segue algumas pessoas no YouTube, né? Charlotte gosta. Aí ela pegou, abriu, assim, o Instagram. Aí foi direto na menina. A menina estava lá. Dançando. Eu falei assim, caralho, que porra é essa aqui? Eu falei com o meu cunhado. Aí ela falou assim, ah, essa aí é uma menina que ela segue no YouTube. No YouTube ela faz as coisas para criança. E no Instagram ela faz as coisas de devassa. Aí eu, porra, aí tu deixa ela ver. Aí o Bolho estava meio que dançando, só que o Bolho é todo duro. O Bolho não sabe dançar, não. Aí ela falou assim, Dindin, vamos lá para o quarto. Aí eu falei assim, não, Bolho. Estou aqui na sala, todo mundo conversando. Ela, não, vamos lá para o quarto. Aí ela, não. Eu falei assim, deita aqui no sofá comigo. Aí eu falei assim, por que tu quer ir lá para o quarto? Ela falou assim, porque se a vovó me ver dançando, igual essa menina, ela vai brigar comigo. Aí eu falei assim, você não pode dançar igual essas meninas. Caralho, é foda, cara. É foda. É 24 horas você sendo bombardeado de merda por todos os lados, cara. Por todos os lados. 24 horas. Se você não educar o teu filho, o YouTube vai educar. A Twitch vai educar. O Instagram vai educar. O maluco deixando. Pois é. Na moral, eu acho errado a criança ter contato com o YouTube e o Instagram. Eu também acho errado, mas... Olha, eu vou te falar ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. Porque antigamente, os nossos pais, eles trabalhavam, chegavam em casa, acabou o trabalho. No máximo, podia ter tido um problema no trabalho, ele conversava. Mas não existia como você levar trabalho para casa. Ou pelo menos a maioria dos trabalhos. Hoje em dia, você trabalha 24 horas por dia. O meu cunhado e minha irmã, eles trabalham 24 horas por dia, né? Eles têm duas empresas. Tem uma porrada de funcionários. É nego querendo fuder eles. Funcionário querendo fuder eles. Funcionário querendo processar eles. Aluno querendo fuder eles. É nego querendo roubar o meu cunhado na loja dele. É foda, cara. Aí, chega em casa... Pô, a criança quer o quê? Brincar. Brincar, 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 brincar. Não para, filho. Não para. É ligada no... 350 volts. E é foda, cara. Aí, o cara vai lá para descansar. Pô, toma, assiste essa porra aqui no YouTube. Enquanto tu vai ver, o Felipe Neto está lá. Falando do vídeo que o pintinho dele vazou. Mas ela não assiste o Felipe Neto. Nem o Lucas Neto. Uma vez ela falou comigo assim... Um dia, outra vez eu estava vendo um vídeo. Sabe quem apareceu? Eu falei assim, quem? É o Lucas Neto. Aí, eu falei assim, é? E o que tu fez? Ah, ela, eu tirei. Meu pai não deixa eu ver ele. Ah, isso aí. É, o proibido. Pois é, mas ainda tem isso. Proibido. Será que ela tirou? Será que ela tirou? O Lucas Neto, sinceramente, não tem nem problema. O Lucas Neto não tem nem problema. Agora, o Felipe Neto é foda. Ele nem ia saber o que é YouTube. Pois é, cara. O Jack Beard. Mas o problema é que o YouTube é uma ferramenta incrível, cara. Mas as pessoas não sabem usar. Não sabem usar. Se eu fosse um cara filha da puta, ganancioso, sedento por dinheiro, eu ia estar muito rico já em cima das pessoas, cara. E as pessoas confiam nas coisas que eu falo. As pessoas que seguem o meu canal no YouTube, que seguem, que estão sempre lá, as pessoas confiam. Se eu aparecesse lá com uma solução de vender curso ou alguma porra assim, eu ia comprar, entendeu? Se eu chegasse lá e falasse assim, ó galera, com a cara mais lavada do mundo, ó galera, vocês sabem que eu faço meus investimentos e o caralho. Nível amador. Nível amador. Só que só na filha da putagem. Vou vender aqui um curso, um acesso aqui pra você investir comigo, aprender como é que eu faço e o caralho. E eu ia comprar. Agora, existe uma demanda muito grande de pessoas que querem melhorar de vida, querem melhorar de vida, mas sem percorrer o caminho árduo que você precisa percorrer pra mudar de vida. Então isso gera um mercado muito grande de potenciais clientes pra malandro. vender sonho, porque o cara quer ficar rico, o cara quer ter dinheiro, mas o cara não quer estudar. O cara não quer trabalhar. O cara quer ficar, quer fazer da forma mais fácil que tem. Então como é que é? O cara vai lá e faz aquele, essas porra aí de seis em sete. Caralho. Então existe muita gente, muita gente propícia a cair nesse tipo de coisa, né? Assim como o lance lá do Copini. Eu acho que o trabalho do Copini é maneiro. Mas quando passa dessa porra de vender curso de desenvolvimento social, de como ser homem, de como as piriguetes não merecem o seu respeito, é uma mensagem maneira que ele passa, mas ele sabe que existe na internet um bando de cara fracassado. O cara não consegue chegar perto de uma mulher e conversar. E trocar uma ideia. Então isso aí também gera potenciais clientes para poder comprar o curso dele. O curso de como ser um homem alfa, por exemplo. Não, não é farpa não. Caralho, a vida é para você viver, cara. A vida é para você viver. É essa porra que eu falo aqui. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas, né? Eu ficava jogando videogame. Quando o nego me chamava, Rodrigo, vamos jogar bola. Eu ia. Na hora. Ou então de vez em quando a gente jogava videogame com meus colegas e tal. Mas eu sempre gostei muito de interagir, de brincar, de correr, de fazer merda. E as pessoas hoje em dia, elas não interagem. O moleque platinador lá, quando chega do lado da menininha, filho, aí depois fica chorando na internet. E porra, caralho, a mulher só quer os caras escrotos. Lógico que só quer os caras escrotos. O cara malandro, bonito, sarado, cheio de lábia. Vai querer o cara lerdão ali?